Seja bem-vindo a mais uma aula de biologia molecular e aplicações em biotecnologia. Na aula de hoje nós vamos falar sobre terapia celular e terapia higiênica. Então, quando a gente fala nesses dois termos, em terapia celular, por exemplo, é muito comum, está muito atrelado ao uso de células-tronco. A gente vai falar muito das células-tronco, das classificações, do uso aqui nessa aula. Em terapia celular, a gente fala de reparo celular. É uma técnica usada quando se pretende fazer um reparo celular, reparo decidual, mais ou menos essa abordagem. E, por exemplo, como exemplo de terapia celular, nós teríamos o transplante de medula óssea. É uma técnica que usa essa abordagem de terapia celular. Já na abordagem de terapia higiênica, a gente objetiva, na verdade, manipular o material genético, não mais células, né, a grosso modo, e sim o material genético especificamente. Aqui fala-se bastante no funcionamento gênico, né, se quer silenciar, se quer adicionar um gene. Então, é funcionamento gênico o principal ponto aqui da terapia higiênica. E, como exemplo, nós temos formas de terapia higiênica que são usadas para amenizar ou curar doenças atreladas a erros inatos do metabolismo, por exemplo, certo? Então, falando primeiro de terapia celular, nós vamos ver que aqui utiliza-se a administração de células inteiras, tipicamente células-tronco, por exemplo, para o tratamento ou para a cura de uma doença. A terapia celular, então, ela visa tratar doenças restaurando ou alterando certos conjuntos de células ou utilizando as próprias células para administrar um tratamento no corpo, né? Então, seria esse um conceito mais generalista da terapia celular. As células, elas podem, então, ser cultivadas ou modificadas fora do corpo, antes de serem injetadas no paciente, e aí existem duas formas de fazer isso. As células, elas, duas origens, na verdade, dessas células. As células, elas podem ser autólogas, quando elas são do próprio paciente, elas vão ser retiradas, editadas, modificadas, enfim, e depois vão ser devolvidas para o paciente, ou elas podem ser de origem halogênicas mesmo, já são células que não são dos pacientes, são células de um doador, né? Esse princípio de terapia celular não é um princípio novo em medicina. Quando a gente fala de transfusão de células de sangue, por exemplo, transfusão sanguínea, é uma forma de terapia celular e não é recente, né? Na verdade, já faz um tempo que se utiliza essa forma de transfusão sanguínea para diversos objetivos na medicina. Quando se fala de transplantes de órgãos e tecidos também, né? Acaba sendo uma forma de terapia celular, apesar de que existe uma classificação na lei, né? Que classifica essas terapias avançadas em três. Uma delas é a terapia celular, a outra é a terapia higiênica, e uma terceira que se chama engenharia de tecidos. Então, quando a gente fala de transplantes de órgãos e tecidos, estaria mais atrelada a essa engenharia de tecido, que não deixa de ser também em conjunto com a terapia, é usada também junto com a terapia celular, da mesma forma que a terapia celular também pode ser usada em conjunto com a terapia higiênica. Então, esses conceitos, eles não são isolados, eles podem muitas vezes se complementar, né? E aí, esses transplantes, por exemplo, de órgãos inteiros, eles são limitados a um certo grupo de pacientes, vamos dizer assim, né? Apenas se aplicam a algumas situações. E existem muitas limitações, como, por exemplo, a escassez de doadores, né? E os custos também muito altos. Então, não é à toa que as listas de espera para receber um órgão acabam sendo listas gigantescas e muitas vezes enviadas, né? Então, tendo em vista essas limitações, além de serem procedimentos invasivos e estarem atrelados a muitas reações, né? Reações imunológicas, os custos muito altos. Então, se torna necessário, na verdade, procurar alternativas. E uma delas seria injetar células que são indiferenciadas, que não têm uma especialização certa ainda, para que essas células possam ser direcionadas para o órgão em questão e possam se especializar. E vão ser, então, vão substituir células defeituosas ou células destruídas. Quando a gente fala dessa abordagem, quando a gente fala dessas células indiferenciadas, estamos falando de células-tronco, né? E aí vai ser necessário dispor de um suprimento dessas células em uma quantidade maior e dirigir essa diferenciação para que ela ocorra percorrendo o caminho necessário, o caminho que se objetiva. Elas podem se diferenciar em muitos tipos, então é necessário haver todo esse direcionamento certeiro, eficaz e preciso para que essas células sigam o caminho de diferenciação exato que se necessita naquele caso, certo? Então, falando mais dessas células-tronco, até porque elas são praticamente indissociáveis do conceito de terapia celular, segundo o Ministério da Saúde, essas células seriam, então, tipos de células que poderiam se diferenciar em células com funções muito especializadas, constituindo diferentes tipos de tecido do corpo. Então, uma célula-tronco, ela pode gerar uma outra célula, se autorreplicar, gerar uma outra célula também com essa capacidade de se diferenciar em vários tipos, ou ela já pode direto se especializar em vários tipos celulares presentes no corpo humano. Segundo a Rede Nacional de Terapia Celular, deixa eu colocar a ponta ali, a Rede Nacional de Terapia Celular, as células-tronco seriam células com capacidade de auto-renovação, de gerar outras células-tronco, e de diferenciação em diversas categorias funcionais de células. Elas podem ser programadas para desenvolver funções específicas. e seriam três fontes principais de célula-tronco. Esses três tipos, na verdade, as células embrionárias e as células adultas, ou também chamadas maduras, que têm suas fontes naturais, e vamos ver quais são essas fontes já já, e também as células chamadas de células pluripotentes, de pluripotência induzida, né, que seriam células obtidas e manipuladas em laboratório. Vamos falar de cada um desses três tipos. As embrionárias, elas são células pluripotentes, capazes de se transformar em qualquer tipo celular adulta. Elas são encontradas no embrião no estágio de blastocisto, ou seja, 4 a 5 dias após a fecundação. Elas se localizam aqui nessa região do blastocisto, né, do blastocisto, aqui nessa parte chamada de massa interna celular, é daqui que se retira as células-tronco embrionárias utilizadas em terapias e tudo mais, e em pesquisas. E a fase do embrião já de 5 dias, ele tem, após 5 dias, né, a partir de 5 dias já vai ter estruturas mais complexas, né, coração, o início do sistema nervoso, então, aqui já seriam células já especializadas, né. Então, antes disso, de 4 a 5 dias, são células-tronco indiferenciadas, com toda essa capacidade de se transformar em qualquer outra célula do corpo humano. Então, só exemplificando isso, aqui uma célula, né, de dois, uma célula-ovo que já se dividiu, né, em duas células, aqui ocorreu mais outra divisão, outra divisão, e após 4 a 5 dias, se transforma, então, no blastocisto, que vai ter duas camadas, o embrioblasto, que é aqui de onde se retira as células-tronco, e o trofobasto, que vão gerar outros tecidos embrionários, a placenta e tudo mais, certo? Aqui por fora. E aí, essas células, né, retiradas durante esse período de 5, de 4 a 5 dias, elas podem se, como eu falei, se diferenciar em qualquer outro tipo de células humanas, lembrando que o corpo humano tem pelo menos 216 tipos, essas células embrionárias têm a capacidade de se diferenciar em qualquer um desses tipos, desde que seja direcionada, né, corretamente direcionada, e aqui também abre questões éticas relacionadas ao uso de células-tronco embrionárias, porque não existe uma determinação exata de quando começa a vida, né, algumas religiões defendem que a vida começa logo após a fecundação, a ciência afirma que a vida começa após o surgimento de um sistema nervoso, propriamente dito, né, de um sistema nervoso mais rudimentar, então até 5 dias não existe células diferenciadas, então não existe sistema nervoso ainda, então teoricamente para a ciência estaria justificado o uso dessas células-tronco, antes disso não estaria, não se referiria a um aborto, né, já que não seria, do ponto de vista da ciência, não seria vida por essa questão, de que a vida começaria após a formação de um sistema nervoso rudimentar ali no embrião, certo? Então isso seria lá por volta dos 20 dias, e aí o que a ciência faz? Ela traz, ela determina, na verdade, que o uso de células-tronco embrionárias são usos restritos, só pode ser utilizado de embriões que foram fecundados, fertilizados em laboratório, né, e que já estejam com pelo menos 3 anos armazenados, então seriam, teoricamente, embriões que provavelmente já seriam descartados, né, então a ciência só libera o uso de células-tronco nesses casos específicos, para pesquisa e tudo mais. E outras, eu deixei texto, né, de leitura aqui, deixa eu, coloquei aqui, inclusive esse texto aqui, pesquisas com células-tronco embrionárias, questões éticas, ela está, é um texto de blog, eu deixei alguns materiais em blog, porque acabam sendo leitura mais, 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 de fácil entendimento, né, deixei artigos também, artigos científicos, mas também deixei leituras em blog, para quando se começa a ler, a ler sobre um tema assim, pode ser interessante começar por uma leitura mais fluida, uma leitura mais dinâmica, para facilitar o entendimento, e aí depois, acabar entrando nas leituras mais técnicas de artigos científicos, então eu deixei tanto artigos de blog, quanto de, de artigos científicos também. E aí eu deixo essa sugestão, desse artigo aqui, envolvendo questões éticas no uso de células-tronco, e o nome do blog é justamente isso, tudo sobre células-tronco, né, são especialistas nesse assunto, estudantes e especialistas no assunto, que fazem esses artigos. que mais aqui? E as células-tronco adultas, né, ou chamadas também maduras, elas não são mais pluripotentes, elas são multipotentes, por que essa diferença, né, multipotentes, porque elas podem, ainda tem a capacidade de se diferenciar em outros tipos de celulares, mas não é tão amplo, uma gama de, um arsenal tão amplo, quanto as células-tronco embrionárias. Elas podem se diferenciar, mas já tem uma quantidade de células limitadas, né, e não é, não são mais como as embrionárias, que podem se diferenciar em qualquer um dos 216 tipos celulares existentes no corpo humano, certo? Então, aqui já é uma diferenciação um pouco mais limitada. e essas células, elas podem ser obtidas de vários órgãos, mas os principais que se conhecem são a medula óssea e o sangue do cordão umbilical. Temos aqui outros exemplos, por exemplo, na músculo tem, tecido adiposo tem, sangue periférico, polpa dentária, vou ter uma imagem aqui sobre polpa dentária, né, as células-tronco presentes na polpa dentária poderia se transformar em nervos espinhais, cérebro, ossos, coração, músculo, então, tanto a do cordão umbilical quanto da polpa dentária acaba tendo alguns bancos de dados que fazem o armazenamento dessas células-tronco aqui, vou falar mais dos bancos de dados mais um pouco à frente. Também tem a da medula óssea, que já conhecemos, inclusive existe transplante de medula óssea, que acaba salvando pessoas acometidas principalmente por linfomas e leucemias, né, e essas células-tronco presentes nesses outros órgãos, elas teriam uma função muito importante, na verdade, na renovação celular, né, que seriam, seriam células que estão ali para, sabemos que as células-humanas, elas são constantemente se renovando, né, e que a célula já especializada, ela consegue gerar uma célula idêntica a ela, mas uma célula-tronco tem essa capacidade de ir direcionando para os órgãos que estão ali mais necessitando, então ela tem função, essa função importante, opa, posso dizer mais, então elas têm essa função importante na renovação celular, é por isso que elas estão ali, mas aí os cientistas estudam formas de utilizar essas células a favor da medicina, né, no tratamento e na cura de doenças. Outro exemplo, além das células-tronco adultas da polpa dentária, temos também a que já conhecemos da medula óssea, que aqui são células-tronco, chamadas células-tronco hematopoéticas, elas se diferenciam em dois ramos principais, que são as células sanguíneas e as células do sistema imuno, né, então elas são muito utilizadas para tratamento e cura de doenças que acometem as células sanguíneas e as células do sistema imune, né, ela, o que que acontece? O receptor, o paciente que precisa receber a medula óssea, né, que está com alguma dessas doenças, ele vai passar por um processo onde a sua medula óssea vai ser destruída, que é uma medula óssea falha, né, vamos dizer assim, ineficaz, e aí vai ser destruída por quimioterápicos, por radiação, e vai ser então regenerada com células tronco de um doador, né, então transplante medula óssea ocorre, grosso modo, ocorre assim, e aí essa forma de tratamento vai ser empregada em um amplo aspecto de doenças, né, como anemia plaza, tendeucemias, linfomas, e aqui entra essa questão dos bancos de dados de células tronco também que eu vou falar, na verdade eu coloquei ele aqui, mas eu vou falar mais na frente, citei apenas o lembrete aqui, certo? E o terceiro tipo de células tronco seriam as células de pluripotência induzida, que são células de laboratório, né, feitas em laboratório, elas, essas células, elas surgiram, na verdade, foram apresentadas ao público científico, na verdade, em 2007, quando o doutor Yamanaka, esse asiático, não sei se japonês ou chinês, ele lançou, né, um artigo, ele publicou um artigo falando dos seus experimentos, e aqui ele utilizou células da cauda de um camundongo, ou seja, eram células já especializadas, ele reprogramou, conseguiu reprogramar essas células para que elas se comportassem como uma célula tronco embrionária, né, então ela, é como se ele retrocedesse, no desenvolvimento daquela célula para que ela voltasse a um estágio de célula tronco embrionária, uma célula que já estava especializada, voltou a agir como uma célula tronco embrionária, isso do, do, do ponto de vista do uso da ciência é, é maravilhoso, né, então, é, essa, depois de ter feito esse experimento com caudas de camundongo, já foram feitos outros experimentos, e as primeiras células tronco induzidas de humanos, já foram, já foram feitas também esses experimentos, e foram utilizados a partir de células da pele, e até hoje, as células da pele são as que mais são utilizadas para essa reprogramação, para essa técnica, é, então, essa técnica, ela permite reprogramar células com uma identidade já definida, diferenciar, por exemplo, fibro, fibro, eita, fibroblastos da pele em outros tipos celulares, como neurônios ou células cardíacas, e aí isso é feito pela indução de fatores de crescimento, que são esses, esses quatro genes aqui, inclusive são, eles foram chamados de fatores de amanaca, né, em homenagem ao cientista, e fazendo a indução desses fatores de crescimento, eles descobriram que a indução desses fatores de crescimento fazia essa reprogramação, fazia a célula se comportar como uma célula tronco embrionária, fazia alcançar esse objetivo, e aí, isso, na verdade, é uma expressão exógena, é uma expressão de genes que tem uma atuação muito importante, esses genes, eles têm uma atuação muito importante no período embrionário, então eles, fazendo essa, essa transcrição, né, acontecer novamente, eles estão retornando, simulando o período embrionário para que a célula volte a se comportar como uma célula tronco embrionária. E aí, essa técnica, ela tem algumas vantagens, né, que ela tem essa questão da compatibilidade genética, seria então possível pegar uma célula já diferenciada do ser humano, do paciente, reprogramar ela, fazer a indução desses fatores de, 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 de amanaca, né, os fatores, os genes de, eita, esqueci a palavra. genes de transcrição mesmo, fatores de transcrição de amanaca, e, como já era, células do próprio paciente, a chance de ter rejeição seria bem menor, né, porque já teria essa compatibilidade genética a favor. Além disso, não envolveria dilemas éticos, né, porque usar as células tronco embrionária, como vimos, é, envolve questões éticas e são, e são situações limitadas. então, usar essas células tronco de pluripotência induzida, feitas em laboratório, já descartaria essas questões éticas envolvidas, né, não iria, é, mexer com esse aspecto de onde começa a vida, é, se, se, se está ou não cometendo um aborto. Então, é, já seria outro ponto a favor no uso dessas células de origem de laboratório. E elas já, já estão sendo, é, feitas em ensaios clínicos, né, já em pessoas mesmo, já está nesse estágio de analisar sua eficiência em doenças cardiovasculares e neurodegenerativas principalmente. Então, aqui na imagem, olha só, nós temos isso, né, um paciente, ele teria suas células coletadas, no caso aqui seriam fibroblastos, né, células da pele, das camadas epiteliais, e aí, induziria a transcrição dos fatores de, de, de amanaca, né, os fatores que vão garantir a pluripotência dessas células, vão reprogramar elas, em seguida seria feito em, em vivo, em vitro, dentro do laboratório, seria feita toda essa diferenciação de, de direcionar a especialização das células, seja para, para produzir células cardíacas, seja para produzir células nervosas, por exemplo, iam ser feitos testes e depois, iam retornar, essas células já especializadas, iam retornar para o paciente, ou não, né, poderiam até ser, a própria célula tronco, retornar ao paciente sem ser ainda especializadas, então, teria essas formas de utilizar como tratamento. E, sem falar que assim, a própria pesquisa seria beneficiada, porque, fazer pesquisa utilizando células tronco embrionário também é limitado, né, para as questões éticas, não dá para, para se coletar células tronco embrionário e fazer pesquisa em larga escala, né, existe um limite para isso. Se utilizasse essa técnica dessa forma, na verdade, se utiliza já, já é uma limitação a menos, né, os estudos envolvendo os mecanismos de doença, de terapias e testes possíveis já seriam beneficiados pelo uso dessa técnica. E aqui, essa imagem foi de um artigo do próprio Amanaka, né, um artigo publicado em 2020, ele aborda a questão do uso dessas células de terapia celular, aqui são células tronco embrionárias e aqui são as células criadas em laboratório, né, as de pluripotência induzida e aqui são a lista de doenças as quais elas estão, os dois tipos celulares estão sendo estudados, ensaios clínicos, então veja, doenças de Parkinson, doenças muscular, né, de, de, neurodegenerativas, mas também de degeneração muscular, é, dos olhos, né, de, aqui é uma, de pele, rinite pigmentosa, das córneas, né, dos olhos, doenças do coração, falhas, falhas, falhas nas células cardíacas, é, na coluna, diabetes, né, algumas doenças autoimunes também, né, diabetes, então todas essas são células que estão sendo analisadas, seu uso, seu uso está sendo analisado no tratamento dessas doenças aqui, certo, e aí nesse mesmo artigo, deixei lá no material de apoio também, nesse mesmo artigo ele aborda os três principais desafios no uso das células feitas em laboratório, né, das células de pluripotência induzida. Os principais desafios são que elas podem causar tumorigênese justamente por essa questão de proliferação infinita, né, quem, quem já estudou sobre a célula, sobre, sobre o processo, né, cancerígeno que a célula passa para se tornar uma célula cancerígena, sabe que um dos aspectos é justamente que ela adquire essa capacidade de proliferação infinita, né, e isso acaba até certo ponto sendo um fator importante para gerar uma célula tumoral, não é o único, né, são, tem cientistas que listam dez, já estão surgindo outros fatores, mas ele é um desses, e as células de pluripotência induzida têm essa proliferação infinita, então elas poderiam ser, poderiam ser, como eu falo lá, poderiam ser possíveis, susceptíveis de, em algum momento, perder o controle e virar uma célula cancerígena. Não é que isso vai acontecer, mas precisa se estudar nesse aspecto, seria um dos desafios que a técnica apresenta e que precisa ser melhor elucidado e tudo mais. Outro aspecto seria essa questão da imunogenicidade, né, em algum momento poderia ainda causar reação, então precisa se estudar mais sobre isso e sobre a heterogeneidade também, né, de como diferenciar melhor essas células. E aí, vemos então que hoje se faz, hoje já se popularizou mais, né, o uso de bancos de células-tronco, então as células, como elas poderiam formar vários, vários componentes, né, formar vários vasos sanguíneos, formar coração, formar células de osso, neurônio, células de cartilagem, músculo, células produtoras de insulina, né, que são as células beta e outros tipos celulares, então diante dessa multifuncionalidade, das células-tronco, surgiram, é, essa possibilidade, né, de armazenar, pensando em futuramente, se precisar, ela está ali a seu dispor, né, no sentido de que congelar uma célula-tronco iria permitir que paralisasse o seu, o seu, a idade, né, paralisaria aquela célula no tempo e deixaria ela ali estagnada para que futuramente se precisasse, desse continuidade ao seu diferenciamento de forma direcionada para uso do beneficiário, né, então, é, isso é importante no ponto de vista de que um transplante, por exemplo, autólogo teria um custo menor, autólogo, lembrem, autólogo vem, são células que é do próprio paciente, né, então não é mais de um doador, então fazer esse transplante autólogo seria, teria um custo menor, porém, teoricamente, seria um aspecto, uma forma interessante, né, de você deixar as células-tronco ali armazenadas e futuramente precisar usar, elas estariam disponíveis, mas, na prática, não são tão eficazes assim, né, do ponto de vista de que o transplante autólogo, mesmo sendo do próprio doador, ele ainda tem algumas especificidades que precisam ser melhor estudadas, né, eles ainda causam algumas reações, dependendo de qual, de qual é o tratamento que se, se almeja, né, e teria um, um custo, um custo-benefício baixo, até certo ponto, até porque, a probabilidade de que uma criança vá precisar de suas próprias células, na verdade, é, é uma probabilidade muito baixa, né, então, muitas vezes o que que acontece é que ela precisa de fato de uma célula doadora, porque a sua célula tá, tá com algum defeito genético, muitas vezes, então, é, usar as suas próprias células não, não seria o resultado, né, existem situações de que usar essa célula, é, com aquela mesma genética, apenas, é, reprogramando ela, é suficiente, mas existem outros casos de que usar aquela célula não é suficiente porque o erro está justamente na genética, então, tem essa contraparte aqui que tem que, precisa se analisar se de fato vai ser importante guardar o nosso salão-se-tronco, parece ter um custo-benefício não tão legal assim, né, então, alguns estudos apontam isso, de que usar as próprias células não vai ser algo muito interessante para o futuro, é, mais um ponto que se defende e que parece ser útil, porque esses bancos que existem são bancos particulares, né, você paga para armazenar, fazer a coleta e armazenar essas células-tronco, são bancos particulares, mas um ponto que se defende é que seria útil, talvez, fazer bancos públicos, porque aí teria essa troca, a chance de precisar da sua própria célula é baixa, mas teriam bancos públicos com outras células de doadores disponível caso precisasse haver essa doação, então, seriam, já existem esses, alguns bancos públicos na Europa, né, em uso, e seriam principalmente, é, armazenar principalmente células do sangue do cordão umbilical e que são menos reativas, né, que tem uma maior, é, aplicabilidade, na questão de, de formas de uso, quando a gente fala de formas variadas de uso, certo, então seria principalmente do sangue do cordão umbilical, mas também se armazena aqui, como já, como tem essa imagem, também se armazena da polpa do dente. Então, algumas doenças que poderiam ser curáveis utilizando essas células-tronco, temos como exemplo, por exemplo, exemplo, como exemplo, por exemplo, temos como exemplo as células do sangue, né, e aí entra principalmente as leucemias, linfomas, mielomas e síndromes mielodiplásicas e de doenças mielopluoriferativas e também, não só células que envolvem células do sangue, câncer que envolve células do sangue, mas também câncer mais sólidos, como neuroblastoma e retinoblastoma, que esses aqui já, já são utilizados, né, como, para, utilizam-se os tratamentos com células-tronco, né, na tomada de decisões aqui desses cânceres, já são, já estão em uso na prática mesmo, e aqui é feito principalmente transplante de medula óssea e também terapia com uma abordagem diferente, né, com uma técnica diferente que é chamada CART-T, quem assistiu o evento, né, da biotecnologia já sabe o que significa, mas eu vou falar um pouco mais dela daqui a pouco, né, essa terapia com células T-CART ou CART-T, e outras doenças que já são utilizadas, né, que as células-tronco já são utilizadas para o seu tratamento são doenças do sangue que não são, doenças imunes, por exemplo, anemias, né, que são fatores genéticos, anemia falciforme, beta-talassemias, anormalidades nas plaquetas, outras doenças também hereditárias do sistema imune e também do metabolismo já são, já são utilizadas, né, já são alvo dessas terapias utilizando células-tronco, na verdade, mas outras estão em análise ainda, os estudos clínicos, eles são principalmente com doenças auto-imunes como diabetes mellito tipo 1, doenças de CORN, que é doenças, né, auto-imunes, e lupus, rinite, artrite reumatoide, esclerose múltipla, algumas doenças cardiovasculares também são alvo das pesquisas, doenças que envolvem defeito congênitos e reparação ou recuperação de células cardíacas, hipertensão, insuficiência cardíaca, AVC e outros, né, algumas doenças neurológicas também, paralisias, autismo, lesão medular, traumatismo crânio encefálico, inclusive, inclusive, né, traumatismos crânio encefálico é uma das principais mortes de crianças pequenas, né, esclerose lateral amiotrófica também, perda auditiva, Alzheimer, outros ensaios clínicos também com doenças ortopédicas envolvendo fenda palatina e recuperação de cartilagem, doenças hereditárias, tratamentos envolvendo medicina regenerativa, né, quando precisa se regenerar ali porções do fígado ou da pele, no caso de queimaduras, e outras doenças também com câncer, mas aqui já, aquelas que eu citei são doenças que já são utilizadas, né, que as células-tronco já são utilizadas para o seu tratamento e esses aqui, no caso, são outras que estão em estudos e aqui, para outros cânceres, principalmente cânceres sólidos, se utiliza muito a função das células NK, né, são células do sistema imune, células natural killer, né, do sistema imune que combate infecções virais e células tumorais e aqui a abordagem seria ensinar, direcionar essas células do sistema imune para que elas localizassem células tumorais, câncer e combatessem ela, então seria, os estudos que estão sendo feitos aqui seriam mais nesse sentido e também com doenças respiratórias crônicas, né, envolvendo asma, bronquite, efizema, hipertensão pulmonar e como potencial anti-inflamatório, utilizando o potencial anti-inflamatório dessas células tronco, nessas doenças respiratórias. E aí, falando, já falamos então da terapia gênica, né, do uso de células tronco, vamos falar, desculpa, falamos na verdade da terapia celular, envolvendo o uso de células tronco e agora nós vamos falar de terapia gênica. Então, aqui na terapia gênica, o que se utiliza é que, na verdade, fazem a introdução de genes saudáveis, né, que são genes que são chamados terapêuticos ou genes de interesse e vão, esses genes vão substituir, vão modificar ou vão suplementar genes inativos ou disfuncionais ali no organismo. Então, os primeiros casos bem sucedidos desse tipo de terapia já aconteceram desde a década de 1990, nos Estados Unidos, eram duas crianças que eram portadoras de doenças do erinato, do metabolismo, de imunodeficiências e aí, essas doenças que essas crianças foram curadas, as primeiras crianças foram curadas, né, por terapia gênica, eram doenças que envolviam um gene, um gene que codifica a enzima adenosina desaminase, que é uma enzima que faz o catabolismo, né, faz a reação entre a adenosina e iosina. Então, elas não tinham a capacidade de fazer essa transformação, né, de adenosina em inosina. Elas tinham esse defeito, esse déficit. E aí, o tratamento, até então, era feito utilizando injeções dessa enzima semanalmente na criança. Com a terapia gênica, foi possível fazer com que a própria criança sintetizasse, né, foi feita uma correção desse gene e a própria criança começou a sintetizar ali essa enzima que estava disfuncional, né. Então, foram os primeiros casos bem sucedidos. E em 2020, já saiu aqui no Brasil, né, já saiu o registro do primeiro tratamento por terapia gênica autorizado aqui. Vamos falar um pouco mais disso lá para o final dessa aula, certo? Mas como é que o paciente vai receber a terapia gênica? a origem são dois tipos principais. Se o gene, ele é inserido em outras células antes de chegar no paciente, seria uma técnica, então, chamada de ex vivo. Se o gene, ele é editado e ele é inserido diretamente nas células do paciente, do organismo, então, seria uma técnica em vivo. Então, vai depender de como que esses genes vão ser editados. Mas para que eles entrem no organismo, eles precisam de veículos, que vão facilitar essa entrada do DNA das células. E esses veículos, eles são chamados de vetores. Então, como vimos na aula de recombinação, de DNA recombinante, na verdade, são principalmente vetores virais, como vimos lá, e plasmídeos, mas também vetores mais feitos em laboratórios, que são os vetores nanoestruturados. eles precisam ter algumas características em comum. Eles precisam liberar o gene de forma específica e precisam fazer uma liberação eficiente de um ou de mais genes, independente do seu tamanho, são tamanhos variados, vai depender da necessidade, do caso, do objetivo. Precisa não ser reconhecido pelo sistema imune para não causar reação ou causar o mínimo de reação possível e precisa que sua purificação seja possível para realizar em larga escala. Então, seja possível fazer em quantidades maiores e em qualidades, concentrações também maiores, para que possa favorecer a produção em larga escala desses vetores. e os nanoestruturados, como eu citei aqui, eles são feitos em laboratórios, são polímeros que vão formar redes que se agregam nesses genes e carregam essa carga e aí lá dentro das células eles desprendem dessa carga genética como, por exemplo, como se fossem microinjeções de DNA. Então, eles funcionam dessa forma. Os vetores virais, já vimos lá na aula passada como é que eles agem e os plasmídeos também. Então, a base é a mesma. eles estão aqui exemplificados. Os plasmídeos aqui, DNA extracromossomal das bactérias e aqui os vírus, né? Um vírus circular aqui carregando DNA. E aí, esses vetores, depois que eles entram no organismo, no organismo, eles precisam, não podem, na verdade, eles precisam, o que se deseja é que eles não causem reação alérgica ou processo inflamatório. Então, precisa ser minimizado esses riscos. Ele tem que aumentar as funções normais, corrigir deficiência, inibir atividades deletérias. Então, precisa ser, fazer a sua função para a função que ele foi destinado, né? Ao entrar ali naquele, no organismo. E precisa garantir a segurança, tanto para o paciente, quanto para quem está manipulando, os profissionais de saúde e também para o meio ambiente. E também, precisam fazer a sua, serem capaz de fazer a sua expressão gênica. Então, eles estão recebendo ali um DNA exógeno, um gene corrigido, muitas vezes, e precisa ter todo o aparato necessário para que a expressão seja concluída, né? Se não, não vai adiantar de nada, né? O tratamento vai ser ineficaz. algumas doenças potencialmente tratáveis, elas são principalmente doenças que acometem genes recessivos, doenças genéticas hereditárias que acometem genes recessivos, alguns tipos de câncer e de infecções virais, como por exemplo, a AIDS. Esses são os tipos de doenças que a terapia gênica, classes, na verdade, classes de doenças que a terapia gênica consegue, consegue agir, né? E aí, a terapia gênica é uma abordagem. As técnicas, na verdade, são outras. As técnicas são, por exemplo, a técnica DNA recombinante, né? Que já vimos, a edição por CRISPR-Cas9, já vimos também essa edição na aula passada, quando falamos de melhoramento genético, e uma nova técnica também, que é a técnica CARTE-T-CELL, que vamos falar também um pouco agora. Então, na técnica do DNA recombinante, só relembrando, seria então um vetor que consegue receber um material exógeno e vai fazer aqui uma molécula recombinante que vai ser através de um, de um, de um, um, esse aqui é o vetor, né? E através de um mecanismo de inserção, ele vai ser direcionado para a célula de interesse. Já a técnica de CRISPR-Cas9, ela vai, como foi visto na aula passada, né? É uma técnica que consegue fazer cortes no DNA, e é direcionado para fazer cortes específicos na região de interesse, e a partir desse corte, ele consegue seguir por dois, dois caminhos principais, né? De reparo, ou ele vai reparar um reparo por recombinação não homóloga, ou por recombinação homóloga, e aí vai depender se existe ou não um, um molde ali para servir de, de base, né? para essa recombinação, se houver esse molde, seja ele do próprio paciente ou de um doador, vai ser uma recombinação homóloga, se não existe esse molde, vai ser uma recombinação não homóloga, então vai haver esse conserto, uma espécie de conserto do DNA do paciente, certo? E a terceira técnica, que é a técnica CAR-T-Cell, ou células CAR-T-T, também chamadas, né? terapia CAR-T-T, é um tipo de técnica que, o que vai acontecer aqui? Os linfócitos T, o alvo aqui são os linfócitos T, eles são retirados do paciente, eles são manipulados em laboratório, e aqui, é necessário que eles comecem a expressar um tipo de antígeno, né? Eles são chamados de quimera, e eles vão receber um, um, vão ser induzidos, né? A expressão de um tipo de antígeno, esses antígenos, eles são, específicos para o caso. Por exemplo, se aqui a gente está falando de uma pessoa com câncer, pega-se regiões desse câncer para que ele possa reconhecer, né? Então, os linfócitos T são células do sistema imune, então, uma vez que é direcionada a expressão desses antígenos, ela vai ser cultivada em laboratório, retornada para o paciente, muitas vezes por transfusão sanguínea mesmo, retornada para o paciente, e aí, essas células vão estar aptas a combater, por exemplo, um tumor, né? Reconhecer as células tumorais e combater esse tumor. Então, é um tipo de terapia muito utilizado para essa questão de câncer, principalmente câncer, câncer do sangue, né? linfomas e leucemias. Então, onde estamos, no momento, falando dessas terapias gênicas? Como que o Brasil se encontra em todo esse contexto, né? Então, no momento, a Anvisa registrou um total de quatro produtos, desde 2020, né? O primeiro foi em 2020, quatro produtos de terapia higiênica para o tratamento de doenças, doenças raras e doenças oncológicas também. E, além disso, mais de 26 ensaios clínicos estão sendo feitos, né? Com produtos de terapia avançada, e aí estão sendo conduzidos aqui no Brasil. E os alvos desses produtos, desses produtos, desses produtos já lançados, né? Desses quatro produtos já lançados, são doenças hereditárias da retina, esse foi o primeiro medicamento em 2020, que é esse aqui, Lus Turna, né? Eles são genes, genes já editados, que são inseridos na retina, e aí eles conseguem produzir a proteína que está em defeito, né? E aí conseguem substituir as células defeituosas, aos poucos. Esse medicamento, ele custa em reais, um milhão, mais de um milhão e novecentos reais. Então, os medicamentos, terapia gênica, de forma geral, eles são extremamente caros. O segundo medicamento é esse aqui, isogerma, ele é um tratamento que foi liberado, né? Para o tratamento da atrofia muscular espinal, da AMI. E ele é o medicamento mais caro, né? Na verdade, não sei se no mundo, ainda mais no Brasil, ele custa quase três milhões de reais, né? Por isso que a gente vê várias campanhas das famílias com crianças, porque ele precisa, para ele ser mais eficaz possível, ele precisa ser medicado na criança antes dos dois anos, porque, como é uma doença progressiva, a partir dos dois anos, os danos já são muito grandes, então, pode ser que ele não consiga reaver todos esses danos, né? Já incorporados na criança. Então, o que se recomenda é que ele seja medicado até os dois anos de idade, né? Enquanto os danos ainda são mais reversíveis e menores, existem vários tipos de AME também, e aqui no caso, a gente está falando do caso mais grave, que é aquele caso que acomete crianças antes mesmo de completar o ano, já começam as alterações, alguns casos de AME já são mais tardios, então, aqui seria mais para o caso mais grave mesmo. Existe um outro tratamento além desse, que é um tratamento paliativo, na verdade, ele não, ele estagna a doença, mas ele não retrocede nos danos que a criança já tiver, e esse aqui já age diferente, ele realmente, ele consegue reduzir, minimizar todos esses danos que já aconteceram, né? Todas as sequelas, na verdade. Esses foram os dois primeiros, os dois, eles são casos de medicações com gene, né? A lei que vai ser injetado no paciente e vai ser, esse gene vai conseguir ser expresso e substituir as células defeituosas e tudo mais. E esses outros dois aqui, na verdade, eles são medicamentos que são medicamentos que visam tratamento de cânceres hematológicos, leucemias e linfomas, né? Eles têm uma limitação também, eles não conseguem ser utilizados em crianças, tem um deles, eu não lembro mais qual dos dois, mas um só pode ser utilizado por crianças ou jovens adultos e o outro já é apenas para adultos, então existem essas limitações nas faixas etárias, precisam ser estudados, mas eles foram liberados para uso aqui no Brasil, também não encontrei o valor da terapia, mas aqui, não é como esses aqui não, aqui são medicamentos, esses aqui são tratamentos, são terapias, o que que acontece? Aqui utiliza a técnica que eu falei anteriormente, né? que são as técnicas de terapia CARTE-T, né? Células T-CART ou CARTE-T. Aqui, na verdade, no tratamento é feita a retirada dos linfócitos T do paciente que está ali com aquele câncer, vai ser manipulado no laboratório e depois vai ser enviado para o laboratório, né? Às vezes até fora do Brasil e aí depois retorna com a célula já editada, todo armazenamento seguro para não morrer as células, Não degradar a DNA e tudo mais. As técnicas de segurança que a gente já conhece, já viu em outras aulas e aí retorna para o paciente e vai ser injetado como uma forma de terapia na tentativa de destruir aquele câncer sem tantas reações alérgicas. Então, são duas formas de tratamento também que já são liberadas pela Anvisa. Eu deixei material de apoio também os locais que vocês podem ler mais sobre esses tratamentos, os locais lá no site da Anvisa onde vocês podem ler mais sobre esses medicamentos, as empresas que estão fabricando aqui no Brasil, que estão liberando esses que são responsáveis pela comercialização dos medicamentos e também outros textos de apoio sobre as técnicas de terapia higiênica, de terapia celular, de células-tronco, certo? Então, consultem o material de apoio. Era isso que tínhamos para a aula de hoje e bons estudos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.